Certamente esta seria uma alternativa muito mais viável do que extinguir os municípios desse país. Eu sou de uma cidade onde quatro distritos se transformaram em municípios. Eu coloco um exemplo de Lermando, São Martins da Serra, Silveira Martins e Itaara. Desses quatro, três seriam extintos pela proposta do governo. Eu que conheço, que nasci lá há 62 anos, conheço a realidade desde antes de emancipar e depois de ser emancipado. Não tenho nenhuma dúvida de que a vida da população melhorou e muito, porque os serviços estão mais próximos da comunidade. Santa Maria, que é uma cidade média, vive dificuldades enormes para atender a sua parte geográfica hoje, o seu município. Imagina só se tiver que voltar a atender, por exemplo, o Dilermando de Aguiar, que vai lá na divisa de São Gabriel, de Silveira Martins, que já está aqui quase na quarta colônia, de São Martins da Serra, que faz divisa lá em cima com o Quevedo, Júlio de Castilho. É impossível. Nós voltaríamos não só um retrocesso, nós jogaríamos essas comunidades com total abandono. Tem dificuldade? Bom, tem. Agora, é muito melhor essas comunidades tendo a sua autonomia, as alternativas constituídas a partir das suas comunidades, mais próximo do que depender da cidade-mãe, que nós sabemos que as emancipações ao longo da história, ela foi para exatamente dar um pouco mais de condição de melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. Então, meu presidente, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um tema, eu concordo com o Zanquim, eu acho que é um tema exatamente para colocar dentro do grande pacote, digamos assim, para poder recuar e dizer o que está dialogando, o que está concedendo. Agora, é um absurdo. Então, isso, vários municípios, vocês, todos nós aqui conhecemos, que é um absurdo, pode até acontecer lá, acho que no Norte ou em Minas Gerais, se não me engano, tem um município com 700 habitantes, com 800 habitantes. Bom, aí pode até se avaliar. Agora, o critério estabelecido de até 5 mil habitantes, em um mínimo 10% da receita própria, eu acho que é um equívoco, né, respeito. Enfim, o governo foi eleito para apresentar o que ele quiser, agora não é necessário que nós aceitemos. Eu acho que essa é a grande tarefa de nós, enquanto representação política, e nós não estamos aqui defendendo os municípios pela questão eleitoral, até porque são municípios onde tem menos óculos, todos eles são pequenos municípios, mas eu estou defendendo essa ideia, porque eu acho que tu melhorou a qualidade de vida dessas pessoas, e agora tu simplesmente cria uma sensação de instabilidade enorme, por mais dificuldade que tenha, os municípios que eu conheço, conheço muito dos pequenos, até porque sou de uma época das minhas pações, que eu participei de vários, né, melhorou a qualidade de vida, a saúde, melhorou a questão da educação, melhorou a parte de atendimento das suas comunidades, nós tínhamos municípios que para chegar até a sede do município Mãe, andava 60, 70, 80 quilômetros, hoje está mais próximo a essa realidade, que eu acho, presidente, e eu acho que está correto os requerimentos aqui apresentados, o apoio, logicamente, acho que esse debate tem que ser feito, acho que essa comissão e a casa, enquanto representação do Estado do Rio do Sul, junto com a confederação e a confederação, precisa ter uma opinião muito forte sobre isso, porque eu não sei, essas coisas em Brasília, às vezes a gente fica, eu que já estive lá, tomou um tempo, o Santini está lá, nem sempre aquilo que a gente enxerga daqui é o que acontece lá, porque às vezes a gente acha que não vai acontecer, e da noite para o dia as coisas acontecem, depois de acontecer, não tem mais volta, eu quero dizer que eu sou totalmente favorável, toda a minha vida defendi a emancipação daquelas comunidades que têm condição, porque isso significa melhorar a qualidade de vida do seu povo, e é para isso que a gente tem mandato, é para isso que a gente exerce o direito de cidadania, isso é democracia, então eu acho que eu queria fortalecer essa tese aqui, parabenizar os três pelos requerimentos, e pode ter certeza que eu acho que a gente tem que ampliar mais ainda, e mobilizar, sensibilizar as comunidades, porque talvez, como o Zanquim falou, muita gente não está acreditando no que está acontecendo. Obrigado, presidente. Obrigado.